Queridos, quero deixar duas breves palavras, uma acerca da nossa atividade de ontem, nosso projeto Empatia e a realização daquele projeto na tarde de ontem, a minha gratidão como pastor à vida dos queridos que trabalharam, que participaram, agiram, serviram, oraram, intercederam para que o Senhor estivesse agindo no nosso meio de forma tão especial. A gratidão também à vida do Patrick, que esteve à frente de tudo isso, que Deus continue a abençoar na sua vida e a vida da sua família nesse ministério que o Senhor lhe confiou. Quero também parabenizar todos os pais pela data, aqueles que são pais no sentido de gerarem filhos e educarem e aqueles que são pais espirituais que têm tido a oportunidade de abençoar a vida de outros a partir da sua paternidade espiritual. Que Deus abençoe grande, rica e abundantemente a sua vida, não apenas hoje, mas que todos os dias sejam dias para exercermos esta tão grande bênção que é o privilégio de auxiliarmos outros a andarem no caminho que conduz a vida, que é Jesus. Então, essas duas palavras ditas, eu quero iniciar então agora o nosso momento de pregação da palavra e quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto que encontra-se em Juízes e nós vamos ler os versos de 1 a 21 do capítulo de número 9. Juízes 9, de 1 a 21. Se você tem Bíblia, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia nesta passagem e quero pedir a você que permaneça com a sua Bíblia aberta para que tenhamos condições de estarmos voltando ao texto que estaremos meditando nesta hora. Fala-nos o seguinte a palavra de Deus. Abimeleque, filho de Jerubal, que é Gideão, foi aos irmãos de sua mãe em Siquem e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe Pergunte a todos os cidadãos de Siquem o que é melhor para eles ter todos os setenta filhos de Jerubal governando sobre eles ou somente um homem. Lembrem-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquem e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque pois disseram, ele é nosso irmão. Deram-lhe setenta peças de prata tiradas do templo de Baalberite que significa Deus de acordo ou Deus de pacto as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofrá e matou seus setenta irmãos, filhos de Jerubal, sobre uma rocha. Mas Jotão, filho mais novo de Jerubal, escondeu-se e escapou. Então, todos os cidadãos de Siquem e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquem para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerezim e gritou para eles, ouçam-me, cidadãos de Siquem, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à Oliveira, seja o nosso rei. A Oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar o meu azeite com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então, as árvores disseram à Figueira, venha ser o nosso rei. A Figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois, as árvores disseram à Videira, venha ser o nosso rei. A Videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao Espinheiro, venha ser o nosso rei. O Espinheiro disse às árvores, se querem realmente o germe rei sobre vocês, venham a abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do Espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimelec rei? Foram justos com Jerubal e sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-lo das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus setenta filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimelec, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês, de fato, agiram com sinceridade para conger o Baal e sua família, alegre-se com Abimelec e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim que saia fogo de Abimelec e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimelec. Depois, Jotão fugiu para Be'er, onde ficou morando, longe de seu irmão Abimelec. Que o Senhor faça-nos, então, compreendedores da sua palavra, nesta hora. Amém. Eu quero começar a nossa reflexão desta manhã falando sobre algumas coisas que estaremos tratando nos próximos domingos. Nós estaremos falando sobre missão. E a missão tem a ver com aquilo que fomos feitos para fazer. Ou seja, a missão tem a ver com o motivo pelo qual nós existimos. Por que nós existimos? Por que existe um povo separado por Deus na face da terra, chamado de igreja? Por que Deus permite que existamos e estejamos vivendo neste mundo? E adiante dessa pergunta sobre o motivo da nossa existência como igreja, que nós estaremos pensando nos próximos domingos. E eu gostaria de destacar algo que entendo essencial para a compreensão da nossa missão como igreja. É a compreensão de que todos nós temos uma missão. E eu queria que você tomasse para si esta palavra eu tenho uma missão. Eu gostaria que você entendesse que Deus lhe colocou neste mundo e lhe fez para cumprir algo. Você existe com um motivo. E Deus quer que você viva a sua missão e cumpra aquilo que Ele lhe colocou para realizar neste mundo. A grande questão que precisamos entender é, em primeiro lugar, qual a nossa missão como povo de Deus, como filhos de Deus neste mundo. E segundo, qual o preço a pagar para cumprir a missão que Deus nos confiou. Nós estamos diante de um texto que fala exatamente sobre esta realidade. Aqui está uma parábola contada por Jotão, o filho mais novo de Jerubal, ou de Gideão e este que foi o único sobrevivente ele faz com que a primeira parábola encontrada na Bíblia seja um alerta acerca daquilo que deve ser o nosso compromisso por cumprir a missão que Deus nos confiou. E diante desta primeira parábola desta primeira lição que demonstra a partir de um comparativo a partir de uma ideia ilustrativa aquilo que é o desejo de Deus aquele desejo que Deus tem para nós é que eu gostaria de começar a pensar sobre o que acontece conosco quando cumprimos ou não cumprimos a nossa missão a partir exatamente desta parábola. A primeira lição que eu gostaria de destacar nesta manhã acerca daquilo que diz este texto é o seguinte a omissão dos bons significa o triunfo dos maus a omissão dos bons significa o triunfo dos maus esta parábola contada por Jotão ela vai mostrar exatamente isso Jotão começa a usar as árvores dizendo olha existia a oliveira que produzia um fruto que era o símbolo da nação de Israel e esta nação que tinha esse símbolo utilizava a oliveira para muitas coisas ela era utilizada como combustível ela era utilizada para as preparações religiosas ela era utilizada para curar enfermidades e doenças e esta videira ela foi escolhida ou foi buscada para ser o rei sobre as outras árvores porque ela tinha algo de bom a oferecer e assim esta foi a primeira procurada porque ela tinha algo de precioso importante valoroso a ser utilizado depois dela veio então a segunda que era a figueira e a figueira simbolizava aquilo que era o doce daquela nação aquilo que era o prazer aquilo que era o delicioso o saboroso de Deus para a vida daquela nação além de ser a árvore que tinha que existe naquela região com a maior possibilidade de trazer sombra então a segunda opção seria uma árvore que também tinha duas coisas a serem oferecidas o fruto o fruto doce que significava aquilo que era o prazer do sustento divino porque a oliveira simbolizava exatamente isso o cuidado doce de Deus para com aquela nação e a sua sombra a sua proteção sobre aquela nação e aí ela também não aceitou e foi uma terceira que era a videira a parreira e era aquela árvore que produzia as uvas e foi então a ela e disse olha você pode reinar sobre nós porque você tem algo a oferecer você tem algo a nos trazer a nos dar a nos abençoar então você pode nos fazer bem você deve reinar sobre nós e aí a videira disse olha mas eu produzo o vinho que alegra os homens que traz prazer as pessoas que traz aquilo que é o motivo da celebração e das festas eu não vou deixar de fazer isso para que eu assuma o reinado sobre as demais árvores e aí vem a quarta opção aquele que não tem nada a oferecer aquele que não tem nada que produzir a produzir aquele que não tem nada a dar a entregar a fazer de bom por alguém que era o espinheiro ao contrário ele só produzia mal e aí aquele que ali está então assume o reino sobre as demais árvores a grande lição que Deus nos traz a partir desta parábola é a omissão dos bons traz aquilo que é o triunfo dos maus o grande problema da humanidade não está naquilo que a maldade imposta por satanás nos seus corações está pela omissão daqueles que foram cheios do espírito santo de Deus para proclamar a verdade libertadora do evangelho o que tem destruído as famílias a sociedade o que tem acabado com aquilo que são as possibilidades de uma vida de prazer de uma vida de alegria de uma vida satisfatória neste mundo é aquilo que é a omissão daqueles que Deus escolheu como seu povo para cumprir a missão de levar adiante a mensagem transformadora do evangelho a sociedade que vive deitada ou como diz a palavra de Deus jaz no maligno o grande problema é a nossa omissão eles triunfam porque nós nos calamos como disse certa feita um pastor batista chamado Martin Luther King Junior o que me causa admiração não é o grito dos maus mas o silêncio dos bons o grande problema é que nós estamos nos calando e isso tem feito com que o mal prevaleça neste mundo e aí nós estamos diante de coisas que chocam nos de forma quase que contínua todos os dias diante das coisas que ocorrem na nossa sociedade esta semana houve uma tragédia no Equador a morte de um candidato a presidência que é tão estranho que alguém que está em segundo lugar seja assassinado para que não tome o poder certamente não faz o menor sentido mas aqueles que foram presos que dizem ter sido enviados para matar aquele homem o fizeram porque ele ousou falar contra os cartéis de droga e a corrupção que dominava ou que dominam aquele país os maus eles vão sempre reagir existe um lobby construindo uma sociedade paralela que domina muito daquilo que nós temos como poder estabelecido existem delações processos que mostram por exemplo que o PCC o comando vermelho e as milícias tem a cada pleito elegido eleito vários destes parlamentares com dinheiro sujo proveniente das drogas e da corrupção mas qual é o problema o problema é que nós muitas vezes não assumimos o nosso lugar nós deixamos de lado e começamos a dizer olha isso não é um problema meu isso não tem a ver comigo isso não tem a ver com a minha vida isso é uma outra realidade as minhas questões são apenas espirituais celestiais elas estão numa outra esfera mas eu quero dizer para você que enquanto estamos neste mundo nós temos algo que vai marcar a nossa existência nós somos sal e luz e este é o nosso chamado para este tempo você no lugar onde Deus lhe colocou no bairro onde você está no prédio onde você mora no lugar onde você trabalha na escola onde você estuda na universidade onde você estuda você tem que ser sal e luz neste lugar para impactar aquilo que é a realidade maligna espiritual que se levanta neste tempo nós temos que assumir a nossa posição houve um pastor batista chamado Dietrich Bonhofer ele foi teólogo e fundador de um seminário chamado independente na época daquilo que era o domínio nazista sobre a Alemanha e ele não aceitava aquilo que estava sendo feito porque muito se conhece sobre aquilo que foi feito aos judeus mas não foram só os judeus que sofreram com o nazismo eles mataram muitas crianças que tinham deficiência eles mataram muitos ciganos eles mataram muitos estrangeiros eles assassinaram de forma fria muitos destes e este homem de Deus levantou-se para falar contra isso foi preso e executado mas ele não deixou de cumprir a sua missão ele falou aquilo que era a verdade do evangelho irmãos nós precisamos entender aquilo que nós recebemos como herança ou como legado espiritual dos nossos antepassados eles entenderam aquilo que era o papel deles na sociedade eles entenderam que a sua celebração ela não deveria ser apenas algo triunfalista entre as quatro paredes mas que deveria sim ultrapassar os limites dos seus templos e impregnar a sociedade ao ponto de transformar aquilo que nela ocorria quando a gente percebe por exemplo o primeiro movimento da chamada era moderna do cristianismo primeiro movimento missionário iniciado por um pastor batista chamado William Carey que não era pastor melhor era apenas um missionário e ele fez um apelo às igrejas batistas para que interferisse junto ao parlamento inglês para que proibisse o sacrifício das viúvas indianas nos funerais dos seus maridos porque havia uma coisa horrenda quando quando um indiano morria a sua viúva era queimada viva junto com aquilo que era o corpo do marido morto e este crime foi abolido a partir desse homem que pedia ao parlamento inglês que tomasse uma posição contrária a isso os ingleses já estavam lá há muitos anos servindo-se daquilo que eram os benefícios que ainda poderia lidar mas não estavam preocupados com o bem-estar daquela nação mas quando o evangelho de jesus chegou ali ele começou a transformar foi o William Carey que começou a lutar pelo fim daquilo que eram as caixas que haviam dentro da sociedade foi o evangelho de jesus que começou a influenciar a realidade daquele país existia um movimento avivalista de um homem chamado Wesley e um outro homem de deus chamado whitefield que ele eles lutaram por aquilo que era o fim de semana sem trabalho e o fim das 16 horas obrigatórias de trabalho por dia sete dias por semana eles lutaram dentro daquilo que era a câmara dos comuns eles pediram para que eles mudassem essa realidade que diminuíssem a carga horária que implementassem um fim de semana para que os pais tivessem a oportunidade de conviver com seus filhos e poderem assim adorar a deus o movimento dos puritanos ingleses combateu a escravatura até que foi aprovado pelo congresso inglês aquilo que era a proibição do tráfico de escravos o movimento batista pela liberdade houve um governador batista chamado Roger Williams que foi governador de um estado chamado Rhode Island nos Estados Unidos e ali foi constituída a primeira ou foi feita a primeira constituição em que dizia que haveria liberdade de culto e que não haveria nenhuma proibição de fé foi a primeira vez na história da humanidade onde foi dito que você poderia escolher aquilo que era a sua religião estes os deixaram grandes legados lutaram pelo bem de uma sociedade lutaram para que pudéssemos mudar a realidade de um estado de um país e até mesmo do mundo e aí a nossa pergunta é o que nós estamos fazendo como servos de Deus que missão nós temos cumprido para impactar este tempo qual a nossa atitude e aí eu quero dizer a você o seguinte eu percebo que muitas vezes tem gente querendo combater as fake news se você quer de fato combater fake news comece você a não mentir a não brincar com mentira a não inchar engraçadinho contaram a mentira a não achar natural dizer que não pode falar quando pode dizer que não pode atender quando pode pare de mentir porque a mentira tem um só fundamento e uma só autoridade e o nome desta é satanás se nós queremos combater a mentira a bíblia diz olha falem a verdade uns com os outros deixem a mentira e falem a verdade se nós queremos combater a mentira vamos falar a verdade se você quer lutar contra a ideologia de gênero assuma a responsabilidade de ensinar sexualidade aos seus filhos de tratar do assunto com firmeza e sem preconceitos se você não quer que a escola ensine que os amigos ensine que os colegas ensine ensine você fale você abra a bíblia e mostre aquilo que ela diz sobre sexualidade se nós queremos combater o mal vamos mostrar o bem vamos dizer as pessoas qual o risco de se viver uma vida promíscua vamos dizer a elas que o casamento é o lugar que Deus escolheu para viver a sexualidade não vamos ter medo de dizer isso ao invés de queremos iniciar os seus filhos com camisinha encha a mente o coração deles da palavra de Deus fale a verdade combata a mentira com a verdade do Senhor nós queremos impactar esse mundo contra a corrupção quando você for parado e estiver irregular não suborne o guarda pague a multa não se sujeite a corrupção não aceite a corrupção não seja desonesto no seu imposto de renda não haja de forma desonesta nos seus negócios você não é contra a corrupção então você precisa agir para que haja propriedade em tudo aquilo que você estiver fazendo se você é contra a intromissão do Estado na vida religiosa e o controle sobre as igrejas eu quero dizer a você que você está dizendo olha eu quero estar na igreja quando as portas se abrirem eu não quero que o Estado me impeça de adorar então você está dizendo olha todas as vezes que aquelas portas se abrirem eu vou estar aqui porque você diz que é a favor da liberdade de culto e não vem ao culto eu queria saber como diz uma irmã aqui da igreja quem é você na fila do pão eu queria saber que direito você tem de acreditar por isso qual é o direito que você tem de pedir liberdade de culto se você não vê a igreja quando as portas estão abertas que liberdade é essa que você quer para que para ficar postando na internet que você é contra a proibição é para isso que você defende liberdade de culto meu irmão nós precisamos tomar uma posição verdadeira correta coerente eu não estou defendendo aqui a contrariedade ou a proibição dos cultos o que eu estou dizendo é que as nossas ações devem gritar muito mais alto do que as nossas palavras muito mais alto é uma pena que nós estejamos lutando por tantas coisas que de fato nós não queremos fazer para vivermos aquilo que elas nos cobram se você acha um absurdo alguém controlar ou impedir de se repetir o que a bíblia diz eu vou dar a sugestão a você leia a bíblia tem gente preocupada porque estão proibindo a bíblia em tal lugar em tal lugar e você tem a bíblia em casa e não lê citando outro pensador deve ser consumo de maconha podre ou cocaína batizada porque não faz o menor sentido como você defende a palavra de Deus nos lugares você tem ela na sua casa e não lê que loucura é essa que nós estamos inventando os maus estão prosperando porque nós estamos nos omitindo nós estamos esquecendo de encher a nossa vida da verdade da palavra de Deus e do evangelho do Senhor encher o nosso coração a nossa mente da palavra de Deus nós falamos contra televisão contra isso contra aquilo contra a imoralidade que domina a internet mas essas coisas só vão chegar até você se você procurar agora se você buscar a palavra de Deus encher a sua vida com a palavra de Deus eu tenho certeza que essas coisas não terão domínio sobre você se você é contra a violência não retribua o mal com o mal mas retribua o mal com o bem você é contra a violência verdadeiramente mas não perde a oportunidade de xingar alguém de falar algo áspero de agir com ignorância com o outro eu quero dizer que você não deve estar muito ciente do que é violência se você acha um absurdo querer proibir a pregação do evangelho em praça pública pregue pregue na sua casa eu ouvi o evangelho na minha casa meu pai me pregou o evangelho na mesa da cozinha pregue na sua casa abra um pequeno grupo na sua casa e vá falar do evangelho pra eles pra os seus vizinhos eu garanto que não vai aparecer uma polícia lá pra lhe proibir de pregar e eu garanto a você que quando todos nós servos de Deus independente da denominação ou da igreja estivermos abrindo os nossos lares para pregar o evangelho falando aos nossos vizinhos as pessoas irão às praças públicas gritar para que nós estejamos pregando o evangelho a elas elas vão nos procurar nas praças para pregarmos o evangelho se você acha que as universidades estão tomadas por pessoas que não acreditam em Deus ateus pessoas que difamam o bom nome de Jesus ou que falam coisas absurdas ou que agem contrário a lei de Deus e a sua palavra eu quero dizer pra você vá pra universidade isso significa que lá é um excelente campo missionário tem gente lá que vai precisar ouvir da mensagem de Deus se tem gente que não crê em Deus esse é o melhor lugar pra você estar esses dias Deus nos deu a benção de ter o Pedro sendo classificado pra estudar na Universidade Federal Rural lá em Seropédica e aí quando comentamos isso nos famosos grupos da família sair umas trezentas defensoras da moral e dos bons costumes preocupados com o bem-estar espiritual emocional social filosófico ideológico do Pedro vão corromper esse menino vão destruir a vida dele olha o que acontece nas universidades irmãos se você acha que vai proibir os seus filhos de conviver com pessoas que fazem coisas erradas ou que vivem de forma errada você está muito enganado e o nosso chamado a nossa missão não é fugir nós não fomos chamados para nos esconder virarmos agentes secretos de Deus porque as pessoas não podem saber no que eu creio no que eu confio no que eu penso nós precisamos entender qual a missão que Deus nos confiou a missão que Deus nos confiou é de sermos bons soldados de Cristo é isso que Deus espera de nós Deus não acredita em filhos e servos que a quem ele deu um chamado a quem ele deu uma missão que venha estes agir com covardia e a palavra lá na bíblia sobre timidez que a bíblia traduz como aqueles que não vão entrar no reino dos céus não é timidez o sentido que a gente coloca o que a gente entende pessoas que tem dificuldade ou algum tipo de impossibilidade relacional não é aqueles que não assumem compromisso com a vida e com as pessoas que estão ao seu redor esta é a ideia bíblica sobre aquilo que é esse processo de timidez ou seja eles são covardes eles não agem para levar adiante a mensagem que Deus os confiou por isso hoje eu quero lembrá-los de que temos uma missão você tem uma missão Deus lhe confiou algo lhe chamou para fazer alguma coisa e ele acredita que você fará isso não porque você esteja entre os mais nobres e os mais bem preparados não Deus diz na sua palavra que não foram estes os escolhidos para fazer a sua obra se você trabalhasse num departamento pessoal dificilmente você escolheria os doze apóstolos de Jesus como aqueles que iriam transformar o mundo mas o que Deus quer de nós é disponibilidade para sermos capazes de influenciar aonde quer que o Senhor nos coloque o que você vai fazer você vai se omitir você vai fugir vai se acovardar vai voltar atrás do seu compromisso ou você vai seguir adiante vai em frente e vai dizer Senhor eu tenho uma missão o Senhor me deu uma missão e enquanto eu tiver vida eu vou cumprir a missão que o Senhor me confiou qual a sua atitude hoje é um dia de escolha talvez você tenha algo a ofertar a dar talvez você esteja entre o grupo da figueira da videira da oliveira que tem algo a ofertar que não quer ser apenas um espinho a incomodar machucar e ferir outros mas quer ser alguém que pode e quer abençoar a vida de outros nesta manhã eu queria dizer isso pra você Deus te chamou Deus te vocacionou e Deus te deu uma missão e Ele espera que você cumpra a missão que Ele lhe confiou não se omita meu irmão não se omita aonde houver um lugar onde houver um espaço coloque-se neste lugar como um agente transformador do reino de Deus para abençoar aqueles que ali estão Deus lhe deu um chamado Deus lhe fez um chamado e lhe deu uma missão cumpra a missão que o Senhor lhe concedeu amém eu quero orar com você e por você eu quero desafiar você a assumir esse compromisso eu falei na última oportunidade que tivemos que quando você recebe a palavra você tem que tomar uma atitude tem que fazer uma escolha se você simplesmente receber a palavra e não fizer nada essa palavra será roubada de você tome uma atitude o que você fará qual a posição que você haverá de tomar eu quero estar aqui a frente orando por você pela sua vida pedindo a Deus que abra os seus olhos em primeiro lugar para reconhecer quem você é o que ele fez em você qual o chamado a vocação e a missão que ele lhe confiou e que ele lhe abra oportunidades para você cumprir a missão que ele lhe deu eu vou estar aqui embaixo eu quero convidar o pastor Estevam eu quero convidar o Patrick eu quero convidar o irmão Douglas nós estaremos aqui orando por você orando por você que quer agir para transformar ou cumprir a missão que Deus lhe confiou se você quer que estejamos orando por você saia do seu lugar vem aqui a frente nós vamos colocar a sua vida diante de Deus neste instante para que você cumpra aquilo que ele lhe chamou para fazer que ele lhe abençoe que ele lhe abençoe E aí